Acesse www.subtenentes.com.br And you are the one that lights the fire I am the one who takes you higher I love your voice when you say my name That's my name, that's my name, that's my name All the time I thought about you I saw your eyes and they were so blue I could read there just one name My name, my name, my name Because of you I'm flying higher You give me love, you set a fire You give me one when you call my name That's my name, that's my name, that's my name That's my name, that's my name, that's my name And you are the one that lights the fire I am the one who takes you higher I love your voice when you say my name That's my name, that's my name, that's my name I love you, that's my name, that's my name I love you, 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 that's my name O tempo que eu pensei sobre você Eu vi seus olhos e eles estavam tão blue Eu poderia ler só um nome Meu nome, meu nome, meu nome Por causa de você eu estou voando mais alto Você me dá amor, você está a fire Você me dá calor quando você chama meu nome Meu nome, meu nome, meu nome Meu nome, meu nome, meu nome Meu nome, meu nome, meu nome